Gente, nós vamos falando agora de um assunto importante, viu? Porque a Secretaria Municipal de Assistência Social aqui de Três Lagoas lançou a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Para a gente falar sobre este assunto, a gente está recebendo aqui nos nossos estudos a Rafaela, que é a coordenadora do CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, e também a Elizabeth Moreira, que é assistente social. A gente vai conversar com as duas agora para a gente falar um pouquinho dessa campanha. Rafaela, eu gostaria de saber do que se trata essa campanha 16 dias de ativismo, por que é lançada, qual é o objetivo da campanha. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Em nome do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, da nossa secretária Vera Helena, eu agradeço o convite e o espaço para a gente falar aqui um pouquinho do CRAM e dessa campanha, que são os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. No CRAM, nós trabalhamos o ano todo com trabalho de prevenção pelo fim da violência contra a mulher e temos algumas campanhas que se sobressaem. Trabalhamos no mês de março, no Dia Internacional da Mulher, no mês de agosto, agosto de LAS, estivemos aqui no mês de agosto, e agora, no mês de novembro, nós temos os 16 dias de ativismo. Essa campanha é uma campanha mundial, né, feita em todo o mundo, e aqui no Brasil ela inicia-se no dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, nós demos início no dia 20 de novembro e nós temos algumas datas importantes, né, que englobam essa campanha. Depois do Dia Nacional da Consciência Negra, nós temos o dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. No dia 25, que é quinta-feira agora, nós estaremos na praça, no projeto Nossa Praça. Toda quinta-feira a gente está inaugurando uma nova praça, né? Aqui a nossa prefeitura está inaugurando uma praça. Então, nós estaremos na praça, que será inaugurada nessa semana, com um estande informativo do CRAM e com uma peça teatral falando sobre violência doméstica, falando sobre os serviços do CRAM, divulgando os serviços do CRAM e esse atendimento que nós realizamos. No dia 26, que será sexta-feira agora, teremos um evento dentro do CRAM, que é o Café com Prosa, um projeto interno realizado por nós, para as nossas atendidas. No dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS, teremos uma palestra informativa para os adolescentes que são acolhidos institucionalmente na assistência social. Dia 6 de dezembro é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Nessa data, nós teremos uma ação que será realizada por homens para homens. Então, estamos trazendo aí os homens nessa luta, né? Pelo fim da violência contra as mulheres. Esse evento será realizado lá no CRAS e Coração de Mãe, direcionado para os servidores públicos da Prefeitura Municipal. E dia 10 do 12, que é o Dia Mundial dos Direitos Humanos, teremos uma bris informativa nas ruas aqui da nossa cidade para finalizar essa campanha dos 16 dias de ativismo, que na verdade se tornam aí 21 dias, né? No final das contas. Então, é a nossa última campanha que realizaremos esse ano para finalizar o ano de 2021. Lembrando que é uma campanha que é feita em parceria, né? Nós, do CRAM, da Secretaria de Assistência Social, nós não realizamos nada sozinhos. Nós trabalhamos em parceria com toda a rede de atendimento. Graças a Deus, aqui em Três Lagos, nós temos uma rede forte, né? Que age em grupo mesmo. Então, trabalhamos junto com a Delegacia da Mulher, Compromulce, Programa Mulher Segura, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Conselho da Mulher. Aqui nessa campanha, estamos junto com o CRAS e com o Departamento de Trânsito. Então, é toda uma rede que trabalha de forma integrada para tentar trazer essa proteção e garantir os direitos da mulher. Elisabeth, você, quanto a Centro Social, como que destaca a importância desse tipo de campanha, de abordar esses assuntos? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Essas campanhas são importantíssimas para a nossa população, e principalmente para as mulheres. Nós estamos falando sobre as mulheres, a violência contra a mulher. E isso é importante, para que essa mulher conheça os seus direitos, conheça onde buscar os seus direitos, porque às vezes ela fica tão arraigada dentro da sua casa, nos seus afazeres, que ela não tem uma visão onde buscar, o que fazer, onde eu procuro. Então, isso é importante, para que cada mulher saiba aonde buscar o socorro, o apoio, e o entender do que é essa rede de apoio, do que se trata isso, de como isso funciona para o bem dessa mulher. Pois é, agora em a pouco, no bloco anterior, a gente trouxe até uma informação, uma ocorrência, o Alfredo Neto falando de violência doméstica. Enfim, isso é diário, todos os dias tem violência contra a mulher, briga, casais brigando, enfim. E aqui em Três Lagoas, a gente sabe que tem todo esse apoio, tem toda essa rede. Infelizmente, algumas pessoas, às vezes, acabam não conhecendo, ou não buscando, até conhecem, mas é importante que a mulher procure ajuda. Tem o CRAM, que presta um atendimento muito bom para essas mulheres vítimas de violência, né? Ela precisa saber que nós temos um local onde essa mulher pode chegar, independente de registro e boletim, independente de buscar um socorro policial, ela pode chegar no nosso estabelecimento, que vai ter uma equipe lá de psicólogo, assistente social, advogado, pedagogo, orientador social, para dar o suporte a essa mulher, para atender, acolher essa mulher da forma que ela precisa ser acolhida, da forma que ela precisa ser orientada sobre os seus direitos. Então, tem duas equipes de assistente social e psicólogo. A gente fala que não gostaria que existisse, mas já que existe as violências, existe o CRAM. E por isso nós temos duas equipes, porque a demanda é muito grande. Então, nós estamos ali para atender essa mulher e fazer ela entender e conhecer os direitos dela, conhecer onde ela pode procurar, onde ela pode sair desse ciclo da violência que ela está vivendo. Qual que é o endereço do CRAM? Se alguma mulher é vítima de violência, quer buscar ajuda, quer buscar apoio, como que ela faz? Qual que é o endereço? O telefone para contato? O CRAM, ele fica na rua Joaquim Martins, 603, Santos Dumont. A mulher, ela pode chegar ali a qualquer momento, a gente atende das 7 às 17, direto. Então, ela pode buscar, procurar os seus meios para sair da sua casa e buscar o CRAM. Nós estamos ali para atender essa mulher, nesse endereço. Fica ali no Santos Dumont, atrás do 9 Estrela, eu sempre refiro, porque é um local... As pessoas já conhecem, referência, né? Uma referência para as mulheres buscarem o CRAM. Bom, tá certo. A gente quer agradecer pela presença de vocês, reforçar mais uma vez a importância dessa campanha, de se falar sobre isso. Infelizmente, a violência doméstica existe, ela está aí. Muitas mulheres vítimas, algumas ficam com receio de procurar ajuda, enfim, de tornar público que é vítima de violência, mas as mulheres têm que se encorajar e têm que procurar o apoio sempre, né, meninas? Exatamente. Nós estamos à disposição para atender toda a população. Nosso telefone de contato é o 3929-9986, e nós temos o nosso celular também, que é o 98427-2978. Esse celular é o WhatsApp, as mulheres podem nos mandar mensagem, que nós respondemos, agendamos atendimento a qualquer horário, tá bom? Nós estamos disponíveis para atender as mulheres do nosso município. E quem quiser participar da campanha também, fique à vontade, né, Rafaela? Por favor, convidamos toda a sociedade para participar. Quinta-feira estaremos no projeto Nossa Praça, que será inaugurado. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.